RKA4JL Oi, pessoal! Hoje, nós vamos falar sobre os mamíferos. Os mamíferos são todos os animais que mamam quando filhotes. Todos esses animais que aparecem nessa figura que vocês estão vendo são mamíferos. Podemos ver que é um grupo que tem muitos animais diferentes, não é mesmo? Por conta disso, nós usamos algumas classificações. Nós classificamos os mamíferos de acordo com o desenvolvimento... Desenvolvimento do feto... O feto é como nós chamamos o filhote antes dele nascer. E também classificamos de acordo com a alimentação. Vamos entender um pouquinho sobre essas classificações? De acordo com o desenvolvimento do feto, nós temos três grupos. O primeiro que nós vamos falar é o grupo dos monotremados, que é o grupo dos ornitorrincos, como esse que vocês estão vendo. Esses mamíferos, o feto se desenvolve dentro de ovos, ou seja, esses mamíferos botam ovos. O próximo grupo que nós vamos falar é o grupo dos marsupiais. No caso desse grupo, que é o grupo dos cangurus, dos coalas, do gambá brasileiro, do feto. No caso desse grupo, o feto se desenvolve dentro de bolsas, que ficam no corpo da mãe. E o último grupo que nós vamos falar é o grupo dos placentários, que é o grupo que abrange a maior parte dos mamíferos, incluindo nós. Nesse grupo, o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe, dentro da barriga da mãe, e é protegido por uma placenta. Por isso, o nome placentários, porque ele é protegido por uma placenta. Agora, vamos entender um pouquinho sobre a classificação de acordo com a alimentação? Nesse caso, também existem três grupos. O primeiro grupo que nós vamos falar é o grupo dos carnívoros. Os carnívoros se alimentam de carne, ou seja, os carnívoros se alimentam de outros animais. O próximo grupo que nós vamos falar é o grupo dos herbívoros. Os herbívoros se alimentam de plantas. Os herbívoros se alimentam de plantas. tanto de carne quanto de plantas. E essas são as formas que nós classificamos os mamíferos. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!